A finalidade de audiência pública é trazer esclarecimentos dentro de um processo judicial. Esse processo está com a Justiça Federal, o juiz convocou a audiência pública, nós aqui fizemos presentes para prestar todos os esclarecimentos e esses esclarecimentos comporão o processo e auxiliarão, acredito eu, na tomada de decisão do juiz. Cabe a ele decidir no processo.